Outra grande cantora que eu adoro também, Nausete. Por que tu sabes que é de poesia minha? Minha vida secreta, Tu sabes, Dionísio, que é ao teu lado te amando antes de ser mulher. Sou inteira poeta, E que o teu corpo existe porque o meu Sempre existiu cantando, Sempre existiu cantando, Meu corpo Dionísio, É quem move o grande corpo teu. Ainda que tu me vejas, Extrema e sulitante, Quando amanhece me dizes adeus. Ainda que tu me vejas, Extrema e sulitante, Quando amanhece me dizes adeus. Ainda que tu me vejas, Extrema e sulitante, Quando amanhece me dizes adeus. Porque tu sabes que é de poesia a minha vida secreta Tu sabes, Dionísio, que a teu lado te amando antes de ser mulher Sou inteira, correta E que o teu corpo existe porque o meu sempre existiu cantando Sempre existiu cantando Meu corpo de luz, Dionísio, é que move um grande corpo teu Ainda que tu me vejas, extrema e suplicante Amém, Senhor Jesus, adeus Amém